Opa, vamos tirar ele dali né? Vamos, segura aqui que eu vou tirar ele dali. Tu vai pegar ele? Aham. Vai lá. Puta, eu vou pegar ele com esse pânico. Robson vai rescatar esse crow. Olha o medo, o medo faz coisa, olha. Mas ele pode morder, né? Ele está colocando aqui na mesa, quer guap, mas o que está acontecendo com ele? O que está acontecendo com esse crow? Ele é muito manzinho, ele. Diga oi. Diga oi. Nossa, como que ele é tão manzinho assim, cara? Ei boi. Ele não come pão, cara. Não come pão, cara. Cadê? Ah, está ali. Eu vou até chamar o dono da casa lá para ele ver isso daí. Olha a mãezinha. A mãe dela lá está desesperada. Deixa eu apertar o stop um pouquinho. Olha a mão. Meu grande. A mãe dela.